Salve, salve galera do meu canal, Matos Willi, com mais vídeozão E aí galera, beleza? Você vai chegando agora no canal, moleque? Já vai se inscrevendo aqui embaixo nessa bagaça Deixa aquele velho like aí pra fortalecer E nos segue também lá nas redes sociais, né véi? Que é arroba Matosão Castro com dois T Só jogando aquelas fotos chave lá E rapaziada, hoje tá muito embaçado, véi Natalzão aí daquele jeito, mas Hoje tá muito embaçado aí, véi Tá cheio de polícia aqui na cidade Então, eu não sei se vai dar pra Nós dar aquele rolezão de Natal de moto Então nós tá de carro, né véi? Junto aqui com o galegão do grau Dá um salve aí pra galera Dá um salve aí pra galera Tá gás, galera, tá gás Então é isso aí, rapaziada Pra parar o carro aqui, hein? Que não é muito bom Gravar aí com o carro movimento, né véi? Então rapaziada, é... Não sei se vai dar pra gente fazer um rolezão de Natal aí pra vocês Mas a gente vai tentar, véi Porque... Tá muito lotado de polícia aqui, meu irmão Tem uma viatura... Um e duas viaturas da grande Tem duas viaturas da pequena Tem... Três motos da Rocam, véi E duas viaturas do Beppi Eu vou... Eu vou ficar parado aqui Ali na frente de casa É... E vou ver se eles passam por lá de novo Porque até agora eles estavam lá, véi Tava a maioria lá parando tudo, meu irmão Parando tudo Até os caras de pé Eles estavam parando, véi Tá embaçado demais aqui É... Então é isso aí, rapaziada Eu vou... Parar ali na frente de casa E vou ficar só olhando o movimento Pra vocês verem aí Como vai me tirar a minha Que o bagulho tá doido hoje Lá na frente, rapaziada, ó Tá moiado com força, fi E aí E aí Tô na, dois tô na, ó Parar ali, já Eu tô aqui na rua, ó Ai, dá errado E é isso aí, rapaziada A moto que eu tava aqui, ó Guardadinha daquele jeito Mostrar pra vocês aqui Como ela está De tanzeira aqui, moleque Aquele jeito Chavinha pra dar tiro Todos e todos E a X aí, como é que tá? Só o buraco de fama Top demais, piranha E aí, rapaziada Será que vai ter o rolezão de Natal? Tirar Esses capzinhos aqui Aquele jeito Então vamos bater aquela metinha aí, né 200 likes Deixa aqueles 200 likes aí E vamos ver, né Se sai Rolezão de Natal Ou se não sai E é isso aí, rapaziada Se você gostou Já deixa aquele like Compartilha pra geral E é nóis Falou Valeu Fui Tchau 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 Tchau